Música Você veste do 44 ao 54? Então o seu lugar é aqui na Uber Porque aqui na Uber você encontra roupas totalmente diferenciadas Super dentro da tendência Essa loja aqui todo mundo que entra se apaixona E hoje é o lançamento, não é? Lançamento, isso, Carmen A gente separou umas peças agulhas Mas eu queria mostrar mais umas tendências Essa primeira eu também Eu já tinha dito pra Alie que eu adorei esse bordado Por cima do poar, eu acho que fica lindo Ficou bonito, né? É uma peça de legging, ela é mais compridinha Mas dá pra usar direto também Com uma calça jeans Porque ela tá linda E o poar tá com tudo, não é? Tudo, Carla Daí aqui, ó Aterçando a saia Ah, até dá pra fazer um vestidinho Exatamente Olha que lindo Uma graça, né? Uma graça E olha que mais ousado, né? O macacão Olha que lindo Tá lindo mesmo Olha que bonito Macacão é bom porque resolve, né? Muito Não precisa pensar É verdade E num dia como hoje Tu larga uma jaqueta de couro e deu Fica bem vestida Tá bem vestida Aí os listrados Com os tons de azul, né? São duas versões É Essa é mais simplesinha, né? Tipo camiseta Pra quem gosta de uma camiseta sem muito... É, só que é tecido, né? Carlin? A ciganinha Um detalhe em renda Adorei É, uma boa Ah, então vamos fechando aqui Pra botar com a pantacurra É, a pantacurra que a gente recebeu vários modelos E esse jeans aqui é aquele etincel que se chama, não é? Que é bem molinho Então é só a cara do jeans porque o tecido é muito gostoso E tem caimento, não fica armado, né? Ele não agrega volume, não é? Isso O vestidinho jeans De uma maninha curta Super alinhadinho, né? Tá lindo Uma graça E esse aqui, eterno, né? O modelo eterno Olha que bonito E daí tu pode abrir aqui pra deixar uma perna mais fora, né? Lindo e super usável É Isso é uma etiqueta do vestido, ó Não é um boto Não, é um abismo da fábrica É, bom que tu lembrou de falar isso na pessoa que quer aquilo, né? Olha que lindo esse listado, bem tradicional Em marinho com branco, não é? Bem Colocam acessórios vermelhos Fica lindo Amarelo ou verde também, fica lindo E aí, macacão de novo Esse aqui, olha que bonito Ele fica blusadinho, fica tipo... Sabe que essa peça aqui, eu acho que ela é um super investimento Porque isso aqui, se tu tem até uma formatura Tu pode com ele, né? Conforme que tu coloca, sim Então, dependendo do acessório, do sapato, da bolsa que tu coloca Tu vai a qualquer lugar com ele Não, Carmen, e a gente sente que tem muitas clientes que tem resistência pro macacão Sabe? Não, mas o macacão alonga Eu acho lindo Fica super lindo Com certeza Então é um assim, mais básico, pra quem tem medo Ele é longa E pra quem tem medo, começa usando macacão Com aqueles coletes compridos de alfaiataria Fica muito legal Foi assim que eu comecei Olha esse aqui também, lindo É um crepe Com um bolsinho, ó Lindo Linho e linhado E agora o último, ó Vamos nos preparar pra desmaiar de fora e voltar Olha que lindo, gente Então tá maravilhoso A Lili pegou pra ela e provou Você é a cara da Lili Ficou tão bonito Não, mas imagina isso aqui com esse cancerzinho preto Lindo Show, né? Vai qualquer lugar Maravilhoso, ó gente Esse aqui também É... Deixa eu mostrar atrás, ó Bárbaro Lindo Lindo, né? Eu enxergo a Lili da Lili Ficou maravilhosa Maravilhosa É isso E daí, o que acharam? Maravilhosas, não é? Mas tem muito mais aqui no lançamento da Uber Ainda tem um restinho de liquidação, não é? Sim, ainda Que dá pra aproveitar com desconto até 60% Não, tudo com 60% Tudo com 60%? Tudo com 60% Então tá melhor ainda do que eu pensei E a Uber fica na 24 de outubro do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente quer você aqui E a gente quer você aqui